Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon. Vou mostrar pra vocês aqui um dos jogos favoritos. Meu, claro. É o Gran Turismo. A série Gran Turismo em si... É uma série muito bacana, entendeu? Nossa! Tô jogando no controle, por isso que eu tô fazendo esse desastre aqui. Nossa! Que feio que eu quis agora. Eu tô jogando com o controle aqui, só que o meu controle parece que tá com um mau contato. Quer ver se eu aperto na lógica e ele aciona a função aqui, que seria essa aqui, ó. Tá vendo? Não era pra acionar. Eu tava falando, o jogo é muito bacana, entendeu? Tô jogando esse jogo aqui. A série em si, desde o Prestige 1. Vem a série Gran Turismo. Começou no Prestige 1. Aí sai o Gran Turismo 1, 2. Aí, ao Prestige 1, 2. Já sai o Gran Turismo 3. O Gran Turismo... Teve uma versão que eu não lembro agora. O 4. Depois saiu o PS3. Sai o Gran Turismo 5, que é isso aqui. Depois de um tempo, saiu o 6. Tô aguardando ver como é que vai sair o 7 com o PS4. Vamos ver como é que vai ficar. A série nunca decepcionou, cara. Sempre foi recorde de venda, entendeu? Isso é um jogo muito bem trabalhado, cara. Parte gráfica, parte sonora. A jogabilidade nem se fala, mano. Nem se fala. Nossa, que batida horrível, cara. Pessoal, eu tô jogando mal assim. Porque eu não tô jogando no meu controle, cara. No meu G27. Tô jogando no controle normal. Eu sou horrível no controle normal. Não, eu sou bom também, mas... Eu jogo mais no volante. Eu já acostumei a jogar no volante. Quem tiver a oportunidade de alugar esse jogo. Comprar. Não vai se arrepender. Claro, tem que ser fã. Tem que ser fã de corrida. Porque é um jogo um pouco difícil. Demora pra começar a ganhar as corridas. Você demora um pouco pra aprender a correr, entendeu? Essa versão 5 e 6. Ela é mais fácil do que as anteriores. Você tinha que tirar a carteira. Fazer umas provas lá que era difícil pra caramba. Pra iniciantes. Eu já tinha que tirar a carteira. Eu já fiz um jogo de jogo. 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 E vou ajudar. Aí, ó. Cheguei. Muito bacana, né, pessoal? E o gráfico é fantástico, entendeu? Mas dando tempo aí dos caras chegarem. Dos os competidores. Tô jogando no modo offline. Devido ao modo online. Tô um pouco instável. Então, é risco de estar gravando. E a internet caindo, entendeu? Amém.